Olá, sejam todos bem-vindos. Linhares, Soretama, Rio Bananal, o Honda está começando. Hoje você já sabe, a nossa primeira exibição é sempre às 13 horas. Aí depois tem às 19h30, às 6h30 da manhã. Para você que não teve oportunidade de nos acompanhar, tem esses horários e essas opções para você. Sempre nas quartas-feiras o horário começa assim, muito especial. E aliás, muito especial, eu quero trazer aqui o resultado de operação da Polícia Militar, que ontem esteve junto com a Polícia Rodoviária Federal. Por favor, as imagens desta operação da Polícia Militar e também Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal estava no exercício normal de suas atribuições. Quando, de repente, passou pelo posto da Polícia Rodoviária, este carro, um C4 Palace, Citroën, não é? C4 Palace, eu já estou até entendendo bem de carro. Estava tudo normal, tranquilo, tinham pelo menos três pessoas aí dentro deste carro, transitando pela BR. Quando foram paradas, a polícia começou a fazer perguntas. Eles não souberam responder muita coisa, não. Aí a polícia abriu o porta-malas do carro e dá só uma olhada no que ela encontrou. Pelo menos 15 quilos de maconha encontrados. Isso foi ontem à noite, logo no começo da noite, começo da noite de terça-feira. E aí o resultado disso foi o desencadear de uma operação. Essa operação só veio terminar hoje, exatamente nesta quarta-feira. E há quem diga que ela vai continuar ainda, hein? Porque tem outras cabeças para serem alcançadas e presas, porque estavam associadas ao tráfico de drogas. Então, hoje, o nosso programa vai trazer o que diz a Polícia Rodoviária Federal a respeito disso aí, dessa operação e também a Polícia Militar. Agora, se nós somarmos aqui todas as notícias de apreensões de drogas diversas que nós tivemos, o resultado a ser apresentado à nossa comunidade é gigantesco. Polícia fazendo um excelente trabalho com relação à apreensão de drogas e os detidos. Hoje de manhã, nós procuramos saber do resultado, do fechamento dessa operação. Tinham seis pessoas detidas. Operação que começou no início da noite de terça, veio para amanhã de quarta. Hoje, às quatro horas da manhã, a Polícia estava, mais uma vez, fazendo operações pela cidade. Eu vou trazer todo o resultado disso aí, já, já. Então, olha, para começar também o nosso programa, atendendo os moradores, atenção. Eu recebi uma imagem de um animal morto que foi jogado em um terreno. É um negócio de mau gosto. O cara tem um animal morto aqui, o cara vai lá, pega o animal e joga no terreno do outro. Absurdo isso. Mas chegou através do WhatsApp 998506060. Põe no ar essa imagem aí, ó. Essa aqui nós estamos mostrando. Alguém colocou um animal, olha só o que diz o WhatsApp, alguém colocou um animal em um terreno baldio, no bairro Movelar. Um cavalo, há mais de uma semana esse cavalo está lá. E o animal estava à beira da morte, não é? Além de ser um descaso ao próprio animal, ainda apresenta risco aos moradores ali da região, né? Ninguém sabe o que esse animal tinha, qual era a doença que o atacou. E aí, seguramente, o participante está dizendo que através da nossa abordagem, claro que o dono do animal vai estar vendo, não é? O Honda, e aí vai se atentar mais para esse perigo, para esse risco. Olha aí, ó. O dono do animal e do lote, né? São os mesmos. Então, estava lá, no mesmo terreno do dono do animal. Só que o animal morto fede, né? Fede para todo mundo, não só para o dono. E aí você já viu o problemão, não é? E aí, diz aqui o pessoal no WhatsApp, que, na verdade, o dono do lote não deve nem saber, né? Agora, neste momento, desse animal. Estou tentando ler o WhatsApp aqui, ó. Ele está dizendo onde fica, tudo direitinho e tal, dando detalhes de onde fica isso aí, essa imagem que a gente está mostrando. Agora, incomoda muita gente. Se o animal morre e ele entra em putrefação, ele não vai incomodar só o dono do lote, nem tampouco o dono do animal. É descaso, sim. E é caso de saúde pública também. Então, nós estamos sendo acompanhados aqui por vários integrantes desse setor de saúde pública. Então, fica aí, ó. Esse atendimento precisa acontecer para resolver esse problema lá no bairro Movelar. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então, de volta, droga apreendida na cidade de Linhares. Ah, lembrei que nesta semana mesmo, eu mostrei uma operação da polícia que mostrou a polícia militar em um quintal do bairro Aviso. E ela procurava lá droga. Encontrou. Não só droga. Tinha até colete. Uma casa, uma residência lá no bairro Aviso. Só que a polícia tem recebido várias informações falando de pessoas que estão associadas para o tráfico de drogas. E foi exatamente o que aconteceu no início da noite de ontem. Só que desta vez, os envolvidos estavam passando pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Passando por lá, foram flagrados, foram presos. Estavam em um C4 Palace com muita droga dentro dele. A polícia não deu mole e a droga foi apreendida. Os detalhes, põe no ar. Foi neste Citroën C4 Palace com placas do estado de São Paulo que a polícia conseguiu apreender cerca de 15 quilos de maconha na noite passada em Linhares. A droga estava com três pessoas que residem na cidade de Cubatão. O interpecente foi encontrado na parte traseira do veículo, pronto para ser entregue supostamente no bairro Aviso. Três pessoas foram presas na ação. Vitor Pinheiro Moraes, de 26 anos, e a esposa, Claudiana de Oliveira Dutra, de 24 anos, além de Giovanni Paulo da Silva, de 33. Para a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada num trabalho de rotina nas estradas. Nessas abordagens a gente procura otimizar o trabalho, usando essa sinergia de forças, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, com o fim de cada vez mais apresentar resultados concretos para a sociedade. E mais uma vez a gente logrou êxito nessa situação de realizar uma apreensão que, para a cidade de Linhares, para as características do município, pode ser considerada de relevo. E a gente, cada vez mais, vai mandando um recado para quem quer andar à margem da lei. E a polícia está atuando, está trabalhando. E quem quiser se arriscar nessa situação, será reprimido. E seguramente será preso nas próximas vezes que a gente voltar a trabalhar nessa forma. A droga foi recolhida e levada para a 16ª Delegacia Regional. A Polícia Militar, que também esteve no local, confirmou na manhã desta quarta-feira que a interceptação do material entorpecente foi feito através de informações colhidas sobre os envolvidos. Nós tínhamos informações de um carro que viria de São Paulo com armas. Então foi montado um cerco na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal. E com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, esse carro foi interceptado. E nas buscas desse carro, dentro do veículo, foi encontrado 15 kg de maconha. O pessoal veio de São Paulo, esse carro. Placa de fundão, mas o pessoal é de São Paulo. Através dessa apreensão, a polícia não parou e continuou o trabalho pela madrugada com resultados de apreensão e prisões. A polícia, após ter certeza da chegada da droga, montou uma grande operação na BR-101. Ao tomar os depoimentos dos primeiros presos, chegou a outros que estavam agindo na cidade de Linhares. Uma operação que pode durar até dias, já que os policiais ainda cumprem outros mandados por toda a cidade de Linhares. Essa operação de hoje foi bairro Aviso, bairro Movelar e bairro Juparanã. No Juparanã, nós conseguimos, tivemos êxito na casa, numa residência. Nós localizamos com um casal, mais 71 gramas de pasta base de cocaína pura. Aí, R$ 3.005 em espécie, em dinheiro. Dinheiro de nota de R$ 100 e R$ 50. 70 gramas de pasta base de cocaína foram apreendidas. O sargento militar afirmou que o número de pessoas presas no todo da operação aumentou consideravelmente. Três pessoas. Posteriormente, a operação continuou ainda e foram apreendidas mais 600 gramas de maconha e uma arma com um cidadão oriundo da Bahia, comandado de prisão do Espírito Santo e com ele foi apreendida uma garrucha de dois canos. Então tá, é mais um resultado positivo da polícia. Agora, como a polícia tem apreendido droga, hein? Parece um paraíso pra quem gosta de droga, pra quem gosta de traficar, mas parece. Agora, não é um bom lugar pra traficar, não, porque a polícia tem apreendido demais. Ela tem apreendido, claro que dentro do exercício de suas atribuições, seguramente. Por falar em atribuições, daqui a pouco eu vou mostrar um curso da polícia, pra que a polícia aprimore liderança, pra que ela aprimore também redação. Opa, peraí, redação? Mas nós estamos falando de polícia e não de jornalistas? É, mas a polícia também trabalha com redação, sabia disso? E um curso foi dado para policiais militares que atuam em Rio, Bananal, Soretama e Linhares, pra aprender um pouco mais dessas técnicas, pra redigir melhor, pra liderar melhor. Já, já eu vou contar essa história. No Ronda. Seguindo de volta com o Ronda na TV. Gente, impressionante as participações no nosso WhatsApp. Já decorou o número do WhatsApp? Ainda não? Então vai lá, 99850-6060. Olha aparecendo aí no seu televisor. Pode anotar, porque eu quero saber o que está acontecendo no seu bairro, e faça como esse pessoal aqui que eu vou atender agora. Olha, lá do bairro BNH, quero agradecer a todos do bairro BNH, que sempre participam conosco. Tem imagem do BNH, não é? Mostra aí, então. O morador está dizendo aí, ó, não estão fazendo a coleta de lixo na minha rua. Sabe qual é essa rua aí que nós estamos mostrando? Presidente Castelo Branco, nas proximidades ali do Parque de Exposições. Gente, vamos recolher esse lixo aí, ó. É questão de saúde pública também. Quando a gente fala que nós estamos sendo apolíticos, não tem nada a ver com ser adversário, ser amigo de prefeito, de vereador. Tem nada disso, não. Mas tem que recolher o lixo, não tem? O morador do BNH reclamou e reclamou com razão. Quero agradecer a ele. Agora, eu quero dar uma passada, sabe onde? No canivete. Aqui, ó, recebi agora uma questão que fala sobre motoristas e pedestres, hein? E o desrespeito é ao semáforo instalado lá no canivete. Eu quero mostrar. Vamos lá? Olha aí, ó. É um evento constante que acontece lá no bairro canivete. Motoristas e também motociclistas que não respeitam o semáforo instalado no antigo trevo. Tem um semáforo ali, eu passo por ali todos os dias. E aí, se o motorista não vai respeitar e nem o motociclista, seguramente a população do bairro canivete, como nós estamos mostrando, ela vai ficar num risco constante. Gente, é absurdo isso. Então, se tem lá, é reclamação de moradores, inclusive. Eles reclamaram, pediram para instalar. Então, se instalar, a gente precisa aproveitar para respeitar, não é? Vai ficar bom para todo mundo se isso acontecer. Agora eu quero dar uma passadinha. Sabe onde? No Movelar. Teve acidente no Movelar ontem. Foi ontem. Quero mostrar também que eu recebi imagens. O veículo colidiu numa moto e evadiu-se. Evadiu-se do local, sem prestar socorro. A guarda civil deu apoio. Olha aí as imagens, ó. O acidente foi em frente a Movelar envolvendo motocinerai e um palio. O palio se evadiu, não é? A placa foi informada, inclusive, por populares, não é? Mas o que fica é que tem muitos motoristas que eles não param para prestar o socorro. Às vezes é uma recomendação. Mas quando a gente está vendo ali que foi uma colisão menor e que dá para prestar um socorro, por que não, não é? Por que não prestar o socorro? Afinal de contas, nós estamos falando também de salvar vidas. Olha aí, está vendo? Muitas informações do nosso WhatsApp. Bem, agora eu quero trazer treinamento para a Polícia Militar. Eu já tenho falado aqui que a Polícia Militar, ela redige boletim de ocorrência. E uma coisa que eu tenho atacado e atacado muito é a forma de redigir o boletim de ocorrência. Porque isso é documento, não é? O boletim de ocorrência é um documento que vai parar na mão de juiz, na mão de promotor, vai parar na nossa mão da imprensa. Todos os dias eu recebo da polícia, olha, fizemos ocorrência no bairro tal e ela está lá escrevendo. Só que não pode escrever de qualquer jeito. Porque condenar, aliás, culpado pode ser absolvido se o boletim de ocorrência não for bem redigido. E vice-versa, não é? A gente pode culpar alguém por causa de um boletim de ocorrência mal redigido. E liderança? Polícia precisa ter aquele instinto de liderança. Então hoje foi dado um curso para esta finalidade, junto com a Exesp, que é órgão do Estado. Eu fui lá acompanhar e os policiais fizeram o treinamento. Põe no ar! Confeccionar um boletim de ocorrência, aprimorar técnicas de liderança, entre outras atividades presentes no dia a dia da Polícia Militar, requer conhecimento de diversas técnicas. Foi pensando nisso que a Exesp, Escola de Serviço Público do Espírito Santo, em parceria com a Polícia Militar, reuniu PMs para realizar um curso com esta finalidade. Divididos em turmas, os policiais puderam acompanhar o desenvolvimento de situações reais em vídeo e aprenderam a aplicar técnicas de conhecimento prático. A coordenadora do curso destacou a finalidade do trabalho da Exesp, reunindo militares que atuam em Rio Bananal, Linhares e Sooretama. Estamos trazendo dois cursos, redação oficial módulo 2, porque nós já desenvolvemos o módulo 1, então quem está participando do módulo 2 é quem já fez o módulo 1, e o curso de autoliderança. O curso de redação, ele faz uma atualização dos conhecimentos da língua portuguesa, para que eles apliquem na prática. O policial, ele utiliza muito o boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência, ele tem que ser claro, ele tem que ser escrito de uma forma objetiva, para que quem leia posteriormente entenda a mensagem real que o policial está passando. Os conhecimentos adquiridos no curso devem ser aplicados na prática, no dia a dia da polícia militar, quando estiver em pleno atendimento nas comunidades. Muitas vezes, a ocorrência é feita de modo perfeito, tudo bem, isso é até um modo também de respaldar a ação do policial militar. Para ele dizer ali na ocorrência o que foi feito, o uso proporcional da força, as técnicas que ele precisou empenhar e todas as demais providências e diligências que ele adotou. Então, muitas vezes, ele adota alguma diligência, respaldado tecnicamente, mas por não colocar no boletim de ocorrência, isso fica pendente, ele vem responder a algum processo administrativo, alguma coisa. Então, sem sombra de dúvida, todos ganham nesse curso, assim como o autoliderança. Porque se a pessoa se conhece, o autoliderança tem técnicas de coach, outras técnicas que são fundamentais no processo de autoconhecimento da pessoa, a partir do momento que eu me conheço bem, eu sei, no momento de crise, no momento de uma situação crítica, saber me gerenciar, me controlar e controlar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Sem sombra de dúvida, isso é fundamental para a atividade policial militar. O trabalho visa aprimorar o entendimento das ocorrências policiais e facilitar o trabalho de investigação da imprensa e, por consequência, da própria comunidade sobre tudo o que é desenvolvido pela polícia militar quando está em campo. Um boletim de ocorrência bem elaborado, ele pode ajudar a coletar informações para o nosso setor de inteligência, para os nossos dados estatísticos, para toda aquela parte burocrática, administrativa do nosso batalhão, bem como auxiliar também a manter preso aquele indivíduo que cometeu algum ilícito. Pois é, importante demais o policial estar preparado para a sua função. Eu conheço muita gente que quer ser policial, então se você quer ser, quer militar nisso aí, já comece a se preparar bem, não é? O policial tem que ter uma cabeça muito bem preparada, tem que ter liderança. Se não tem na veia, tem que fazer curso mesmo e não tem jeito. E tem que aprender várias técnicas, principalmente essa aí da redação, que é muito importante. Bloco de Comerciais, daqui a pouco eu quero trazer informações de vacinação em Linhares e Colatina. Vamos saber, já já. Seguindo de volta com o Ronda na TV. Gente, eu vou atender mais o WhatsApp, está muito interessante isso aqui. Tem mais um morador, é do bairro Santa Cruz, esse que chegou aqui, não é? É do bairro Santa Cruz. E ele está pedindo aqui, mais policiamento para o bairro Santa Cruz, é isso, não é? E tem mais aqui, interessante saber mais detalhes a respeito da água. Ontem nós falamos aqui da água, do novo local de captação da Lagoa Nova, não é? Olha o que o morador está dizendo. Interessante é saber que temos tanta água bem mais próxima do que a Lagoa Nova, não é? Está falando a respeito disso aí, ó. Para você que acha que o morador, ele só ouve e não fala nada, ele está dizendo o seguinte, vão captar da Lagoa Nova, mas tem água mais próxima. É isso que o morador está dizendo lá no WhatsApp. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco e participam todos os dias, não é? É muito importante. Gente, olha, vacinação, gripe H1N1, essas doses que estavam atrasadas, mas em Linhares a vacinação recomeçou. Eu tenho as informações, põe no ar. É um alívio, pelo menos das crianças não precisa ter medo, só do ano que vem. Esse ano está completo. Seu Jerônimo saiu aliviado da unidade de saúde do bairro Aviso por ter conseguido se imunizar. Já seu Valdemar, de 82 anos de idade, aguardava ansioso a vez com o cartão de vacina em mãos. Oi, vacinar hoje. Não tem fé, né? Que dá tudo certo, né? É porque exercício de vacinar, vacina, né? A procura pela vacina contra a gripe nos postos de saúde de Linhares foi grande durante toda essa terça-feira. Isso porque a vacinação foi retomada após a população aguardar dias por novas doses. Ao todo, 150 mil doses da vacina contra a influenza foram adquiridas pelo governo do Estado do Espírito Santo. Dessa quantia, 6 mil doses foram repassadas para o município de Linhares. Só que mesmo assim, tem muita gente com medo de ficar sem a vacina. É o caso de Angélica. Ela teve de voltar para casa porque as doses na unidade de saúde que atende os bairros do Paraná e Três Barras só estarão disponíveis a partir dessa quarta-feira. O receio é não conseguir vacinar a pequena Yolanda. Porque a dosagem que tem é muito pouca. E eu, como trabalho no período da manhã, se eu trouxer a criança no período da tarde, não tenho garantia de que a minha filha vai ser vacinada, infelizmente. Já no posto de saúde do bairro Shell, as 150 doses chegaram pela manhã e acabaram às 2 horas da tarde. Segundo funcionários, mais doses estarão disponíveis nesta quarta-feira. E lembrando que as novas doses estão sendo destinadas aos grupos prioritários que não foram 100% imunizados, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes e puérperas. Importante. A vacinação também acontece em Colatina. A informação que eu recebi aqui, eu não sei se a matéria vai citar isso, mas é que a própria polícia estava acompanhando essa vacinação, já que Colatina teve uma denúncia lá de alguém que estaria vendendo as doses. Dessa vez a polícia não quis correr risco não e ela a acompanhou. Mas os detalhes de vacinação em Colatina, põe no ar! Então, as milagreiras dos doses que passam a contra a gripe chegaram na Colatina e com muitas tribunas na Polatina e aqui também na Unidade de Saúde e do Bairro de Saúde. Esta vez, todos que vieram vacinar devem trazer um pouco o grande de evidência. As crianças, então, têm que trazer esse diagnóstico de vacinação, se a gente não tem paciente vacinar. E as situações querem pedir uma grande vacina e um documento de identidade ou um documento de residência. Mais de 30 mil pessoas já foram vacinadas em Colatina. Duas salas foram separadas para vacinação. Dessa vez, somente crianças entre 6 meses e 5 anos, idosos com idade acima de 60 anos e gestantes, serão vacinados. Mas, nesse momento, os maiores escravos, os trabalhadores de saúde, mulheres, estão sendo completados. O que vem esses grupos, mas já atingimos mais, por exemplo, 100%. Então, no estado de milagres, a gente possa gastar umas muitas prioridades que ainda estão atingindo 100% da meta. Até quando vai vacinação, bem, a gente vai estar vacinando as situações de 6 meses a menores de 5 anos para gestantes, mais quatro, até que nós chegamos às quantitativas de 2,5 mil pessoas. E, assim, vamos chegar hoje. Agora, nós estaremos no assinamento no ar de 6 meses de 3,5 mil pessoas. E ainda, nos grandes campos de trabalho da gestão, nós teremos uma reunião de 14,5 milagres, que leva um novo consignamento para a gente. Mas, precisando com as suas muito maior paixões, é para chegar a 100% das duas questões que nós estamos trabalhando hoje. A gente vai entender o pão clínica e conseguir vacinar com tranquilidade. Muito bom poder adicionar a torção de negócios, mas não é preocupada de não conseguir vacinar. Então, ela não está atualmente, já vai não conseguir vacinar. Sim, quando a senhora está capaz de ser grão-feira, aqui, ó. É isso, gente. Tem que vacinar, não é? Porque a gripe H1N1 é uma realidade, já matou gente no sul do estado. Tem um histórico de morte lá, tem casos suspeitos aqui na cidade de Linhares e teve caso de morte também. Colatina tem que intensificar, sim. Olha, o Honda fica hoje por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, quinta-feira, sempre aquela velha história. Nós estaremos aqui às 11h30 da manhã com muitas informações. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.